Eu acho que o que está acontecendo com o cinema, e que eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas o cinema está virando uma espécie de um evento. As pessoas estão muito ligadas em eventos. Entendeu? Então, e não é só assim. Eu acho que o teatro, de certa forma, como ele... Eu não sei se ele já é um evento em si ou se ele tem essa tradição diferente, um público diferente. Eu não sei te explicar isso, mas eu sinto que o cinema está vivendo no momento do evento. Então, o evento realmente é uma dúzia de filmes por ano e o resto não acontece nada. Eu acho que os cinemas, os donos de cinema, é engraçado, virou umas coisas tão grandes, tão multinacionais, que hoje em dia eu fico com a impressão em que eles são geridos por pessoas que não gostam de ver filmes. Sabe? Então, o cinema, o que ele nos dá é um prazer de você ir ver uma coisa que você nem leva para casa. Só que se a gente não realmente transformar isso num prazer, e hoje em dia ir ao cinema, perdeu. Antigamente, cinema, você ia ao cinema, eu me lembro, Ribeirão Preto, você ia assim no cine centenário, tocava um gongo, e aí abria a cortina, aí abria a cortina, entendeu? Tinha uma coisa quase religiosa que você ia ao cinema. Hoje em dia, os cinemas parecem que me perderam um pouco esse lado do espetáculo, de saber que eles estão... então o espetáculo fica todo em cima do filme.